1 Samuel capítulo 1, versículos 10 e 11 E com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor, e fez um voto dizendo Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, Então, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados Se você quiser acompanhar, eu li e vou estar falando sobre esse tema que está lá em 1 Samuel, no capítulo 1, 10 e 11 No capítulo 1, de uma maneira geral, nos conta a história de Ana Nós vamos falar aqui hoje sobre algumas atitudes de Ana, algumas características que nos mostram, que nos revelam a palavra de Deus De Ana, que eu preciso colocar em prática na minha vida, para ter uma vida vitoriosa Quando a gente olha para os servos e servas do Senhor, as histórias registradas nas sagradas escrituras A gente aprende e coloca em prática E como é bom a gente aprender com homens e com mulheres de Deus No dia de hoje, com Ana Eu quero te contar um pouquinho da história de Ana Para a gente aprender aqui sobre ela E entender dentro do contexto tudo que ela passou E como ela venceu as suas lutas Ana, ela era casada com Elcana E Elcana tinha uma outra mulher também, que se chamava Penina Costume, daquela época, um homem se casar com duas, três mulheres legalmente Elcana tinha duas Tinha Ana E tinha Penina Penina, ela tinha filhos Mas Ana não Ana não tinha filhos A Bíblia me conta que todos os anos, eles faziam uma viagem Eles saiam da sua cidade e iam adorar em outro lugar, em Silor Iam adorar, iam cultuar, iam oferecer sacrifícios para Deus Toda vez que Elcana, o marido de Ana e de Penina Ele oferecia seu sacrifício Ele dava uma parte para Penina Isso aqui está tudo registrado na palavra, se você quiser acompanhar Ele dava uma parte para Penina Dava uma parte para todos os seus filhos e suas filhas Mas para Ana, ele dava duas vezes mais Por quê? Porque ele amava muito A Bíblia responde Mesmo que o Senhor tinha permitido que Ana não tivesse filhos Em outra tradução diz que o Senhor tinha lhe cerrado a madre Mas Elcana, ele tinha uma profunda admiração, um profundo amor por Ana Ele cuidava dela de uma maneira especial Eucana, ele mimava Ana Ele ajeitava Ana, como a gente diz aqui no Nordeste Ajeitava Ana Ele dava duas vezes mais E isso fazia com que Penina tivesse mais ciúme ainda dela A Bíblia diz que Penina era sua rival Provocava e humilhava Ana por conta da sua Porque ela era estéreo Por conta do seu defeito Porque isso era considerado uma maldição naqueles dias As mulheres eram chamadas de ocas, eram chamadas de secas Eram chamadas de amaldiçoadas Quando elas eram inférteis Quando elas não podiam ter filhos Imagina isso aqui todos os anos Todos os anos quando eles iam viajar Adorar, iam pra Siló Ana ia junto Mas não tinha filhos E Penina olhava pra Ana E zombava de Ana E soltava gracinhas Amado ou amada do Senhor A Bíblia me conta aqui que Penina irritava tanto Ana Que ela ficava só chorando e ela não comia nada Aí chega um dia que Alcana, o marido, pergunta a ela Ana, por que você tá chorando? Ana, por que você não come? Ana, por que você está tão triste? Por acaso eu não sou melhor pra você do que dez filhos? Ele tava dizendo mais ou menos assim Ana, não tem necessidade de você estar dessa forma Ana, eu tenho feito tanto por você Porque você é tão insistente nesse negócio, Ana Eu faço tanto pra você que eu sou melhor do que tu tivesse dez filhos Mas Ana queria um filho Ana não queria Apenas o que Alcana fazia por ela Ana não estava mais suportando aquelas zombarias, aquelas humilhações de Penina Aleluia E aí chega um dia Que eles estavam lá em Siló, no lugar de adoração O sacerdote Eli estava lá sentado na sua cadeira Ana se levanta, aflita, vai até o templo Se joga no chão Coloca o rosto no chão Começa a conversar com Deus Quando o sacerdote Eli olha pra Ana Ele pensa que ela está bêbada Porque ela estava lá Jogada no chão Com a alma angustiada Os lábios dela se mexendo Mas não saiu nenhum som E ali vai até ela E diz assim Ô mulher Até quando você vai ficar assim embriagada? Aparta de ti o teu vinho Vê se para de beber Você está bêbada Aí ela responde Não senhor Eu não estou bêbada Eu não bebi vinho Nem bebida forte Eu estou desesperada Eu estava orando Eu estava contando A minha aflição ao senhor Não pense que eu sou uma mulher sem moral Eu estava orando daquele jeito Porque eu sou muito infeliz Eu sou muito sofredora Aí ele faz ok minha filha Vai em paz E que o Deus de Israel Lhe dê o que você pediu Aleluia A Bíblia me diz Aqui no finalzinho do versículo De número 18 E ela saiu Comeu alguma coisa E já não estava Tão triste Amado Amado amada do Senhor Jesus Eu quero aqui meditar nessa história Nessa história de muita dor Nessa história de muita tristeza E quando a gente Fala de alguma história É importante a gente se colocar na história Eu me lembro que quando eu cursei teologia Eu tinha um professor que dizia assim Entre na história Se veja dentro da história Para você sentir o que está acontecendo E eu sempre me lembro disso E coloco em prática Entre na história comigo Veja a Ana Sendo atacada todo dia Por uma mulher Por sua rival Sinta a dor de Ana Que não podia ter filhos E que não é como hoje Que você não pode ter filhos E existem tratamentos Que você pode resolver a sua situação Não é como hoje também Se você não conseguir se tratar E não conseguir ter filhos As pessoas compreendem bem Entendem que existem realmente dificuldades Em relação à saúde Que as pessoas Algumas mulheres realmente Não conseguem engravidar Hoje estamos na era da informação Todo mundo sabe de todas as coisas Mas imagine Você numa era Num momento Em que as pessoas olhavam para a mulher Que não podia ter filhos E viam ela Debaixo da maldição de Deus As pessoas eram acostumadas A olhar para as mulheres inférteis E dizerem assim Ela é amaldiçoada Deus viu algo nela Pôs a mão pesada sobre ela E permitiu que ela não tivesse filhos Porque algo ela fez Ou seus pais fizeram Ou alguma coisa Que a gente não sabe compreender o que é Se coloque na história Veja a dor de Ana Quem sabe por algumas vezes também Ana pensou Será que sou amaldiçoada mesmo? Eu não posso ter filhos E ainda por cima Poder Ter que aceitar A zombaria De uma mulher Sua rival Casada com seu marido também Que vivia Atormentando Ana O tempo todo Imagine você Me mover Gracinha É muito ruim Zombaria Fuxiquinho Você tem a sensação Que alguém está falando De você Ali do seu lado Né A natureza humana Inrompe A natureza humana Ela Quer gritar A vontade de partir pra cima Não é verdade? Se você não se controlar Tenha cuidado Imagine isso todo dia Às vezes Gracinhas não ouvidas Mas Desferidas Contra você Por olhares Por gestos Eu imagino Penina Passando por Ana E colocando a mão Na barriga Porque ela estava grávida Mais uma vez Todo ano Penina grávida Penina Penina era fértil Que era uma beleza Engravidava no cheiro Imagine as muitas formas Que ela tinha de zombar com Ana Quando ela estava amamentando Quando ela estava com um menino no peito E outro na barriga E o outro chorando no pé dela Ah, como eu tenho filhos Ah, como Deus olhou pra mim Me abençoou com muitos filhos Né Como meu marido é feliz Porque eu lhe dou muitos filhos Imagine quantas zombarias Quantas humilhações E Ana passava por tudo isso Ei, por que você Tá preocupado com isso? O que Deus decidiu pra você, amada Não depende Das zombarias de seu ninguém O que Deus decidiu pra você Aleluia Não está condicionado Ao que as pessoas Pensam ou falam de você Porque o que Deus escreveu O que as pessoas falam de você Não vai apagar Não faz diferença Se Deus decidiu lá no céu Que vai pôr Samuel Na tua barriga Pra você gestar Samuel Aleluia Você vai ser mãe de Samuel E ponto final Não adianta Fulano Cicrano Beltrano Tá falando mal de você Tá se levantando contra você Tá desferindo mentiras Contra você Tá querendo promover O teu nome De uma maneira Pra acabar Sua história Não adianta O que Deus escreveu Tá escrito E ponto final Você não precisa Tá se preocupando Com o que Penina fala É Debalde Aleluia 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 Mas lá estava a Ana Isso aqui é uma regra Isso aqui é teoria Que eu tô falando pra você É o que deve ser É o que eu devo aplicar Mas a realidade É que nós temos dificuldades Com as zombarias É que nós Nos perdemos Muitas vezes Com as palavras A Bíblia mesmo diz Que há palavras Que ferem como espada Meu irmão Tem palavra que chega Que arrasa com a gente Que derruba a gente Que deixa a gente na cama Se a gente não tiver cuidado Isso não pode ser Algo Rotineiro Na sua vida Mas nós somos vulneráveis Nós somos frágios A nossa fé Ela oscila As nossas emoções Muito mais E tem hora Que uma palavra Chega e deixa a gente Na cama mesmo Eu estou falando De uma maneira simbólica Na cama Acabada Arrasada Não é assim? A Bíblia diz que é Palavra que fere como espada O que é ferir como espada? É machucar mesmo É machucar É adoecer alguém Essa é a realidade Que a gente precisa Lutar contra isso E é isso que eu aprendo Aqui na palavra De Deus Primeiramente O que é que Ana faz? O que é que Ana mostra? Ela mostra Que ela não se entregou Porque quando você Para de orar Por uma causa Você mostra Que você desistiu Daquilo Escuta aqui O que eu vou falar agora Tem coisas na sua vida Que você já deu Por perdido Que você já escreveu Um ponto final Que você nem ora Mais por isso Mas eu não vejo Ana parando De orar Por conta Da dificuldade dela Eu vejo Ana aqui Que era uma mulher Com problemas Mas não desistiu Ela enfrenta A situação Ela Ela sabia Que ela era insultada Que ela era humilhada Que a sua rival Excessivamente A provocava Para irritar Diz a palavra de Deus Que ela não podia ter filhos Que o Senhor Tinha lhe encerrado a madre Ela era uma mulher Atribulada de espírito Meu irmão A pessoa atribulada de espírito É uma pessoa Que está sofrendo Que o coração dói Que falta às vezes Até a respiração Fica um nó na garganta E é isso que ela diz Para Eli Naquele momento Que ele pensa Que ela está bêbada O sacerdote Ela diz Não meu Senhor Eu não estou bêbada não Eu não bebi Viu nem bebida forte A sua mulher Atribulada de espírito Ela era uma mulher Cheia de ansiedade Ela vivia aflita Isso aqui era o quadro De Ana Mas ainda assim Ela não se entregou Meu amado Minha amada Deixa eu falar uma coisa Para você Se você guardar Só isso Dessa palavra Para mim Já está bom Não se preocupa com o dia De amanhã De amanhã Aleluia Não se preocupe com o amanhã Aleluia Aleluia Não foi Jesus Quem falou isso Estava ele lá Com seus discípulos Com seus seguidores E ele Começa a dizer Não se preocupe com o dia De amanhã Com o que você vai comer Com o que você vai vestir O que é que você vai falar Como é que você vai se comportar Como é que vai ser aquela reunião Se você vai passar aquela prova Se alguém vai te afrontar Não se preocupe Porque eu estou cuidando de você Minha filha Deus o Pai Aleluia Deus Todo-Poderoso Está cuidando de você Olha lá Aquele passarinho lá no céu Deus está cuidando dele Olha os lírios do campo Nem Salomão em toda a sua glória Se vestiu Como cada um deles Será que eu não vou cuidar Das tuas roupas O povo no deserto 40 anos Caminhando no deserto Deus não deixou As roupas dele se acabarem Os sapatos se rasgarem Ele cuidou E cuidou E cuidou Não se preocupe Com o dia de amanhã Aleluia 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 Mas ela não se entregou Diante dos problemas Amado Amado Amada Ainda que doa Ainda que te cause Feridas Ainda que seja Angustiante Não se entregue Tem coisas que você Desistiu até de orar Volte a orar E não volte a orar Determinando Não volte a orar Selando Tem um negócio agora Eu determino Eu selo Meu Deus Quem sou eu Amado Amada Do Senhor Jesus Coloque nas mãos Do Senhor E deixe Deus Trabalhar Aleluia Eu vejo Ana aqui Diante de Deus Na atitude de humilhação Dizendo Olha Deus O Senhor sabe Minha dor Mas eu quero um filho O Senhor sabe Que eu quero Que eu preciso Que eu desejo Eu quero amamentar Eu quero gerar Eu quero ensinar Aleluia Mas se tu me deres Deus Ainda assim Eu vou entregá-lo a ti Ele vai te servir Senhor Ana fez uma promessa Ela fez um voto Ao Senhor Aleluia Aleluia Outra coisa aqui Que eu aprendo Com Ana É que a humildade E o quebrantamento De coração Faz toda a diferença Tem um coração Quebrantado Diante de Deus É você saber Que você Não é nada É você reconhecer A soberania de Deus É você saber Que você depende dele Pare de achar Que você sozinho Vai conseguir Pare de achar Que você pode Que você é Que você faz Que é por conta Das suas Habilidades Não é Sabe o que você é Você é barro Você veio do pó Quem faz o vaso Ficar bonito E prestar pra alguma coisa Ou ter utilidade É Deus Ana tinha um coração Quebrantado Ela sabia Que ela não podia Ter filho Mas ela sabia Quem podia Lhe dar filhos Você pode até Não ter algo Minha amada Meu amado Mas você tem Quem pode Por você Você pode até Não ter habilidades Mas você tem Quem pode Te dar Te capacitar E te dar habilidades Você pode até Não ter condições De algo Mas você serve A um Deus Que é o dono De tudo O dono do universo O criador E o dono da prata Aleluia Tantas humilhações Tantas afrontas Mas Ana servia Ao Deus Que fazia estéreo Ser mãe de filhos E mãe de muitos filhos Talvez você olhe Pra você mesmo E diga assim Eu não posso Eu quero dizer A você nessa manhã Que você tem Um Deus Que pode Não se convença Do contrário Você tem um Deus Que pode Aleluia Glória a Deus Eu vejo Ana aqui Lutando com todas As suas forças Eu vejo ela aqui Orando Falando com Deus E a gente sabe Que a oração Ela é a chave Quem sabe Deus Ele não está Só esperando Você orar Mais um pouco Quem sabe Deus Ele não está Te chamando Para uma vida De maior intimidade Com Ele Deus está Só esperando Você virar chave Para que a porta Seja aberta Aleluia Escuta Escuta O que eu estou Falando Para você Nessa manhã Porque a oração Ela te conduz Para mais perto De Deus A oração Faz você ver O invisível E crer No incrível E realizar E realizar O impossível E Deus está Dizendo Minha filha Ore mais Se consagre mais Porque a oração É a chave Que vai abrir A porta A oração É a chave Que vai abrir A porta Eu vejo Ana Abrindo a porta Aqui Rodando a chave Nos pés Do Senhor Aleluia Aleluia Orando Com amargura De alma Chorando Abundantemente Derramou Seu espírito Conversou Com Deus E eu quero Finalizar Essa palavra Dizendo Meu filho Minha amada Minha irmã Deus Ele está pronto Para te ouvir Deus Ele está pronto Para te socorrer Busque a presença Dele Ele está falando Ele está Bradando Nesta manhã Dizendo Ore E clame Porque é perto De mim É perto De mim Que eu vou Te dar vitória Amado Amada Deus Ele tem Prazer Em abençoar Ele quer Abençoar Mas você Precisa Fazer A sua parte Quem não ora Não tem vitória A oração É a chave Que Deus Coloca na tua mão Pra você Abrir a porta Da providência A porta Das bênçãos A porta Do impossível Louvado Louvado seja O nome Do Senhor Jesus Que Deus Legenda A CIDADE NO BRASIL